Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Benzimentos. Benzimento contra quebranto. Diga primeiro o nome da criança. Tu tens quebranto, dois te puseram, três onde tirar. De onde este mal veio, para lá torne-a voltar. Em nome das três pessoas da Santíssima Trindade, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu aqui venho te benzer, bendizer, abençoar e iluminar. Deus te fez, Deus te criou, Deus tira agora o olho gordo que alguém te colocou. Assim como Deus fez o mar sagrado, tire esse mal-olhado. Assim como nosso Senhor nasceu em Belém e foi criado em Jerusalém, que ele vá até sua casa e tire esse mal-olhado, quebranto, olho gordo, energias ruins e qualquer coisa que possa estar te atrapalhando. Amém.